Oi pessoal, estamos mais uma vez no SBU In Situ, diretamente de San Antonio, no Texas, na E-Way 2024. Estou entrevistando agora o professor Mirandolino Mariano, que é um brasileiro, mas com relevância internacional. Ele irá falar hoje conosco sobre a importância e qual a perspectiva da robótica em endourologia. Sabemos que a robótica já está forte em laparoscopia, mas na endourologia ela ainda pode ter o seu papel. Professor, o senhor pode falar a respeito da robótica na endourologia, por favor? Em primeiro lugar, muito obrigado por me dar essa oportunidade de falar sobre um tema do qual eu me dedico desde a formação. Eu me formei em Ribeirão Preto e em 1984 fiz a minha tese de doutorado e eu manusei os primeiros ureteroscópios brasileiros, que era ainda aquele do Pérez Castro, muito grosseiro, que evoluiu, evoluiu. E hoje nós temos equipamentos de endourologia extremamente sofisticados e delicados. E como não podia deixar de ser, a cirurgia está evoluindo e evoluindo junto à tecnologia. E está sendo incorporado, então, a utilização da técnica robótica para fazer tratamentos endulológicos. Nós temos alguns robôs já no mercado que estão sendo utilizados, inclusive aqui no Congresso agora foram apresentados alguns trabalhos com mais de 250 pacientes tratados pela técnica robótica, com as vantagens de diminuição da irradiação, melhora na ergonomia por parte do médico, melhora o dusting para poder fazer a limpeza dos cálculos. Então, é uma promessa que está se tornando realidade, evidentemente, já faz uns 10 anos que nós vemos trabalhando em cima disso. E uma coisa que me orgulha é que a Rússia de Campinas, lá de Indaiatuba, está investindo nessa tecnologia. E nós estamos, então, agora, aqui em Santo Antônio, já com o stand, mostrando. Eles estão mostrando o primeiro robô 100% brasileiro para tratamento de cálculos renais. Uma grande promessa, evidentemente, que ele está em aberto, está recebendo melhorias ainda. Estão sendo feitos os primeiros treinamentos já em animais, para depois passarmos para fazer tratamentos em humanos. Então, há uma tendência de acrescentar inteligência artificial nesses equipamentos, que eu acho que vai ser muito útil para que a gente possa evoluir cada vez mais. Então, a minha intenção é continuar estudando e procurar trazer essa tecnologia para os nossos pacientes. Parabéns, professor, pela carreira e muito obrigado pela transmissão dos seus conhecimentos. Estamos diretamente de San Antonio, no Texas, na SBU In Situ, AOA 2024. Um abraço a todos. Um abraço.